Bem, pessoal, às vezes o pessoal coloca aqui no comentário, Júlio, só dá notícia ruim de Covid. Não é notícia ruim, nem de neurocirurgia, nem tumores, são a realidade, o que tá acontecendo, né? E agora a notícia que a gente vai dar é a notícia boa, né? Queda muito grande da Covid nas últimas semanas, em especial no último mês, muito grande, os menores indicadores que a gente tem visto, né? Pra vocês terem ideia, a queda da média móvel, mais de 20% da mortalidade, quase 40% do número de casos, né? O que é algo bem impressionante, bem rápido, tá acontecendo no Brasil. Ou seja, se confirmando que a gente já falava do fim da quarta onda, né? Lembrando, vários fatores foram importantes quanto a isso. Número 1, a gente sabe que a quarta onda foi muito relacionada com as pessoas não tomarem dose de vacina, e além disso, perdeu um pouquinho a proteção para a variante ônico. BA4 e BA5 dominaram nessa quarta onda aqui no Brasil. Além disso, mesmo quem pegou, tava pegando novamente, né? Mesmo quem pegou, mesmo quem foi vacinado. Lembrando, né? Quando a gente fala que pegou, não significa que a chance é igual, é menor. Então, a vacinação, a dose de reforço, faz sim com que a pessoa esteja mais protegida. E com a quarta dose, com a quarta onda, a gente viu o quê? As pessoas foram atrás da terceira e da quarta dose. O Brasil teve uma excelente aceitação da primeira e segunda dose, a terceira e quarta, acho que o pessoal esperou a quarta onda, correu todo mundo pra se vacinar. Então, aumentou sim a número de pessoas tomando a terceira e quarta dose depois que veio a quarta onda. Não vamos deixar isso repetir, né? Há uma tendência, o OMS falou, dessa pandemia virar até 2024, então a gente vai ter ainda uns dois anos convivendo ainda com isso, né? Provavelmente em casos menores, em andas menores, mas tomando a vacina. A Pfizer já anunciou que deu entrada aqui no Brasil pra a nova vacina, já contra a variante ônico. O Reino Unido já autorizou, então você percebe que além dessa notícia boa de queda de mortes, significativa e média móvel, de casos, a gente tá vendo também a ciência correndo pelo lado de cá, atualizando a vacina. E além disso, que é uma coisa, talvez a mais importante de todos, é a conscientização das pessoas. A busca por informação, de covid e tal, tá caindo, as matérias estão reduzindo, né? As pessoas estão menos preocupadas com isso, que é uma coisa boa, todo mundo voltando na sua vida normal, né? Retirando as máscaras, as medidas restritivas, mas isso é ótimo, não fique preocupado. Às vezes no comentário fala assim, ah, vou usar máscara pra sempre. Não, vai fazer no seu tempo, né? Não é, tá desobrigado você utilizar, mas utilize quando você se sentir seguro. Eu mesmo falei, vou usar em avião, vou usar em algumas situações, tipo igreja, aglomerado, tem muito idoso, eu vou muito pro hospital, vou usar. Ainda me sinto mais seguro assim, pra não passar nada pra ninguém, né? Eu tô em ambiente hospitalar. Então vocês vão ver que vão ter várias realidades, né? Mas vai voltando à sua vida normal, tá bom? Os indicadores e as informações são muito boas, deixa a gente seguro de estar perto do fim da pandemia, tá bom? Sair alguma notícia, atualizar, cair o número de casos, a gente informa aqui. Lembrando, a OMS falou que tá preocupada com o verão europeu, ou desculpa, o inverno europeu, no final do ano, de possível nova onda. Mas a gente vai informar, vamos acompanhar, e o principal, vá se vacinar, tá bom? E tomar dose de força. Um abraço.